Meus amigos aí de Minas Gerais, meus amigos aí de Juiz de Fora, meus amigos aí da Coab Nova, Leopoldina, porra, Mariana, Muriahé, Cataguases, porra, só braço forte, pô, tá maluco? Brevemente eu vou tá aí no Olímpico aí, ó, voltando aí pra poder como? Relembrar aquela época, brevemente eu tô aí com vocês, Rua da Mina, Muriahé, é verdade, pô, brevemente eu tô aí, nesse bailão aí, vai ter um baile aí, a Coisona e, não sei se é a Coisona e Picos ou é a Coisona e é a Gota, aí no Olímpico de Juiz de Fora, brevemente eu vou tá aí, porra, Relembrar aquela época de, porra, aquela escadaria aí do Olímpico aí que, pô, ficava lotado até o teto Porra, tá maluco?